Música Quem lembra dessa música? E aí galera do canal do Manjou, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem E vocês conseguem adivinhar essa música do começo? E hoje mais um capítulo de One Piece, One Piece 978 Finalmente ele voltou! E agora sabemos a hierarquia de todos os caras do Kaido Beleza? Bora comentar um pouquinho sobre isso? Vamos lá Primeiramente, o Sesteto Voador Não vai se chamar Sesteto Voador Vai se chamar, tipo, como a gente chama Stitch Bukaz e tal O Pex preferiu traduzir dessa forma assim Achei até mais legal do que Sesteto Voador, tá? Desculpa no último vídeo Eu falei que o Sesteto Voador, não lembrava quem que era Mas na verdade eram os caras lá do X-Ray Que o Page One, esses malucos aí Porque os nomes deles serão Tobiropo Começando o capítulo, o Begging com... O Begging que todo mundo encontrou Ah, obrigado por ter salvado a minha capitã E beleza, elas tão felizes ali Será que ela vai casar com... Com um dos carinhas ali do Begging? Eu acho bem provável que sim E então, começando o capítulo ali O LOL tá levando o pessoal ali Pela passagem de secreta ali De submarino pro pessoal O barco mais da hora que tem LOL, né, velho? É o mais da hora, né, de One Piece Com ele foi o Raizou O Ashura Doji A Okiku E o Kawamato Enquanto isso, todos os navios ali Tão entrando ali E a gente já vê, né Uma coisa que eu notei assim Do Kaido, assim Pra Big Mom, assim Tipo, o pessoal da inteligência da Big Mom É muito mais ágil Muito mais... Sempre tá pronto ali Sempre estão apostos Pra alguma coisa acontecer Tanto que quando... Pra sair de lá Foi o maior perrengue Acho que totalmente diferente em One Mano, o Kaido é totalmente desleixado Com esse tipo de coisa E o que que aconteceu com o Kanjiro? Bom, eles vão entrando E temos aí uma capa dupla Belíssima de Onigashima Assim, logo na entrada Coisas que me deixam um pouco... Curioso Logo na entrada a gente vê Que tem todos os monumentos Iguais de Wano também Todo bonitão e tal Mas detalhe pra essa Super espada enorme Que tem ali Tipo, parece que fincada no chão Que talvez seja algum do... Um monstro ali Que foi derrotado Um Ours ali Que muitos supõem Que foi um Ours Que construiu o Ano Juntou as ilhas Eu não lembro de onde Eu vi essa teoria Acho que é do Matheus do Alblo Que falou isso daí uma vez Mas eu achei bem legal Achei bem interessante Essa teoria Tipo, dele construir as ilhas Principalmente por elas Terem climas muito diferentes E será que esse Ours Foi derrotado Por alguém com uma espada enorme Ou ele, sei lá Ele só faleceu Com a espada enorme dele mesmo Normal E é isso E isso só pode ser contado Alguma coisa que aconteceu No século perdido O que vocês acham aí Dessa espadona aí Ou vocês não chegaram a notar Nisso tudo Não tem como não notar Porque é a espada enorme Ou será que o Kaido Também é descendente Dessa... Desse Ours Pelo menos vão chamar ele De Aquilo Mas eu acho que Aquilo É tipo, de criatura Eu acho que ele é um humano normal Só mais forte, talvez Ou talvez ele seja Descendente dos Ours Bom, o Jimmy até fala, né Que se eles atracarem ali O barco Todos os barcos ali Vai chamar muita atenção O pessoal vai vir E tal E por enquanto Parece que ninguém notou Realmente Parece não, né Até o final do capítulo Ninguém notou que eles estão lá Ou seja Onde está o Kanjuro Com o Manosuke Só que aí o Usopp Vê uns poucos vigias Só que aí ele solta lá O seu Midori-boshi Lá Vai uma planta sonífera Todo mundo vai dormir São os únicos vigias Que tem ali Tipo, o Kaido É muito descuidado Nesse quesito Os barcos vão afundando Ali e tal E no que os barcos vão afundando O que ele não fala Meu, os barcos aqui É pra não ter retorno mesmo É pra chegar aqui A gente arrepiar tudo E acabar com tudo Ou seja Aquele típico negócio Dos caras destruir os barcos Pra poder falar assim Não Vamos morrer com honra Ninguém vai morrer ali Cair entre nós, né Dificilmente o Oda Faz algum assassinato De alguém em One Piece Só quando foi do ex Do Bar Branca também Eles vão lá, né Vão ao Samurai Mas isso vai adiantar muito Porque derrubando os navios Realmente vai dar pra aportar o Sunny Ali em algum lugar Vai ser poucos navios Não vai dar muito na cara E vai ser melhor assim mesmo E aí nisso O pessoal tá ali passando pelo Cruzando ali a pontezinha E o pessoal começa a notar assim Nossa De onde apareceram esses inimigos todos? E na verdade O Kinemon Tá usando a sua Akuma no Mi Lá A loja do Kim Pra transformar todo mundo Com as roupas ali dos Dos piratas do Kaido Isso ajudaria muito mais Até porque É muito cara do Kaido Pra eles lidarem sozinhos, né Só que Isso não confundiria Eles também? Tipo Vamos falar assim O Denigeru tá lá E ele confunde Com um samurai qualquer Que na verdade É da tripulação dele Como que eles identificam Exatamente como que é Mesmo assim Também entraria confusão Pra eles mesmos O que vocês acham? Tipo Eu notei isso daí Eu achei meio estranho Tipo Eu falei É até uma boa Porque ninguém vai saber Que são eles Mas o meu filho Vão saber E Essa roupa dele sai Assim que eles tiram o disfarce Ou então Quando Eles sofrem muitos danos É Se machucam muito Assim As roupas e tal E aí volta a roupa normal Que tava E daí passamos pra festinha ali Finalmente De Onigashima Onde a gente vai saber certinho A hierarquia de todos os piratas Do Kaido E graças ao Queen Que a gente descobre isso tudo Porque ele vai dançando E ele vai falando Desde os primeiros ali Ele chama Primeiros Waiters Que é os mais Vamos falar assim Os mais fracos Assim Dos piratas das feras E daí ele vai escalando O nível de cada um ali Muito legal Finalmente Sabemos a hierarquia de todos Pra a gente medir um pouquinho De força Do que é cada um ali Embora isso Acho que não prova muito Principalmente Porque Tipo O Page One Que é o do Tobiropo Assim né O sexteto voador Tomou um pau do Sanji Então Tipo Eles não devem ser Tudo isso Mas o que vocês acham Comenta aí Vou comentando assim O resto Mais aquilo que eu falei Do Kanjiro Logo no começo do vídeo E tal Onde que eu acho Que aconteceu com o Kanjiro Eu acho Que alguém Pegou o Kanjiro No meio do caminho E quem mais Quem menos poderia ser Do que o Nekomamushi Ou o Marco Chegando em um ano Na surdina Vocês não acham Que pode ter sido isso Alguém unido ali Ao pessoal deles Eu acho que foi isso Eu acho que por isso O Kanjiro Não conseguiu Avisar Talvez o Nekomamushi Esteja brigando Com o Kanjiro Eu não sei E aí pegou O Monosuke E aí o Kanjiro Vai chegar em Onigashima Atrasado E não vai conseguir Ter avisado a tempo Vai ser alguma coisa Desse tipo Eu acredito Eu acho que vocês Devem estar pensando A mesma coisa Ou não Vocês devem estar pensando Em outra coisa Porque não é possível Ele saiu voando Lá com o pessoal Eu não sei Que ele esteja Aí eu ia ficar muito bravo Se ele estivesse fingindo Esse tempo todo Que ele sequestrou O Monosuke Só pra salvar O Monosuke Ou então ele saiu Correndo atrás da Ryori Ele não foi direto Pro Orochi Mas não tem muito sentido Ele teria que avisar O Orochi Então eu acho Que o Marco Pode ter aparecido ali Junto com o Nekomamushi E pegado ele E agora Vamos pra Hierarquia do Kaido Começando lá de baixo A tela em cima Primeiro Ali né Os primeiros ali Mostrados São os Waiters Aquele que esperam Pegar as Smiles Né As Smiles defetuosas ali Tanto faz Os que vão dar certo Os que não vão dar certo Segundo Os Pleasures Os Pleasures ali Estão No patamar do pessoal Que pegou A Konamui Ficou defeituosa Não deu certo E eles só saem rindo Terceiro Os Gifters Os Gifters São os que tiveram Akuma no Mi Lá da Smile Que deu certo Depois Vem o Shinuchi Shinuchi Acho que é assim que fala Que são Aqueles um pouquinho A elite Dos Gifters Depois dos Gifters São os Tobiropo Ou seja Os Os Sesteto Voador Que não comemoram nada Ali com o Queen E depois Os Numbers Então eu confundi Na verdade os Numbers Devem ser mais fortes Que os Que o Sesteto Voador ali Do X-Drake Tudo mais Então Meu Deus Vai ser uma luta da pesada Quanto será que são Esses Numbers Eu acho que são poucos Acho que não são tantos Deve ser tipo No máximo um 6 Um 5 Depois ele fala Ele chama o pessoal Da Unia Bonchu Talvez esteja escalando Ali o nível de força Então O Unia Bonchu Ainda é mais forte Que O Tobiropo O Sesteto Voador Ali né E até mais forte Do que os Numbers Embora acredito que não Acho que ele só chamou Por chamar Então a gente vai considerar Que eles não devem ser Os mais 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 fortes Embora devem ser fortes Mas tipo Não os mais Mais fortes Depois eles falam Dos filhos ali Da Big Mom Desconsidera Então Considerando assim Depois dos Numbers Ou até do próprio Sesteto Voador ali Se isso não foi O rank da hierarquia Do Kaido ali né De força certinho Cada um Depois dos Numbers Então Unia Bonchu e tal O pessoal que deve ser Mais forte Deve ser o King O Queen Esses daí E depois o próprio Kaido Tecnicamente a gente sabe O nível de força deles Ou não Porque a gente sabe Como que é o One Piece O One Piece Não é um jogo tipo Sol mais poderoso Vem em cima Do Flamingo Se não tivesse ajuda Do LoL O Luffy não teria vencido Do Flamingo Cai entre nós Se não tivesse ajuda Da Nami O Luffy não teria vencido O Cracker Da Big Mom É sempre uma batalha Assim que depende Muito de outras pessoas E tal Não é tipo Só luta Frente a frente Tipo Crocodile Versus Luffy Que o Luffy perdeu Duas vezes ainda Até chegar pra derrotar O Crocodile Se eu não tô enganado As vezes o quesito De força ali Não é só isso É questão de Um pouco mais de Inteligência também O sentido aguçado De um e de outro O outro crescendo No meio da batalha E tudo mais O que vocês esperam Que vai acontecer agora A gente é apresentado ali Pro sexteto voador inteiro Vou falar cada um deles aí Rapidinho Tem a Urute Que eu achei muito bonitinha O Pejuan O Huzhu A Black Maria O X-Drake E o Sasaki Todos eles assim Não aparentam ser Tão monstruosos Detalhe pra Black Maria Que ela é Enorme Todos os outros ali Tem o tamanho Mais ou menos igual E eu acho Que pode ser Que um desses Ainda Além do X-Drake Pode ser um traidor Aí do próprio caidor Já pensou? O que vocês acham Que pode acontecer? Esse foi o capítulo De One Piece Foi um capítulo Bem divertido De você ver assim O sexteto O voador O tobiropo Tô querendo ver Já as batalhas Mas essas partes Ficam importantes De chamar E eu quero ver Os numbers ainda E claro O filho do Kaido Porque ele não apareceu Nesse capítulo Muitos cogitam dele Ser o as do Kaido Mas imagina Se ele é um Pirralhinho pequeno Ou tipo Ele só é grande Em tamanho Mas ele Tipo Ele é mais fraco Como o Monosuke Monosuke ia ser Muito engraçado O que vocês acham Comenta aí embaixo Beleza O capítulo Foi bem divertido Mesmo Eu gostei de ver Essas coisas Assim acontecendo Fiquei mais na dúvida Sobre isso do Kanjiro Ele não ter chegado ainda Acho que alguma coisa Ali aconteceu Como a Mushi Apareceu junto Com o Marco Lembrando que ele foi voando Então o Marco Fênix Voando ali também E também a parte Do Ors Que eu achei bem interessante Aquela espadona enorme Ali Eu acho que Ors Entre aspas Cabeça De caveira Ali Vamos ver O que é aquilo Se vai explicar Alguma coisa O Mano de Alta vazando Falou Nós estamos juntos Valeu E aí E aí A E aí E aí E aí E aí